Acionar o botão S do Ford ST leva o motorista a uma pilotagem esportiva bastante empolgante de veículo de alta performance. O Edge ST, primeiro modelo da Ford no Brasil a ostentar a grife ST, reservada a veículos de alta performance da marca, tem recursos feitos sob medida para empolgar quem gosta de uma direção mais inspirada. Um deles é o modo esporte, acionado pelo botão S no seletor da transmissão. O motor EcoBoost 2.7 V6 Biturbo do SUV gera nada menos do que 335 cavalos de potência e 54,4 kgfm de torque. Com transmissão automática de 8 velocidades e sistema inteligente de tração nas 4 rodas, ele acelera de 0 a 100 em 6,2 segundos e chega a 209 km por hora. No modo padrão, o Edge ST tem tração dianteira. Quando é necessária força extra, o sistema inteligente de tração nas 4 rodas aciona o conjunto interno de embreagem da transmissão, conectando as rodas traseiras ao trem de força. A suspensão reforçada é outro item que contribui para a condução firme do Edge ST. As rodas de liga leve de 21 polegadas com pneus de alto desempenho refinam a dirigibilidade em curvas. No modo padrão, a entrega de potência do ST já surpreende. Mas um toque rápido do botão S da transmissão muda a dinâmica do carro instantaneamente. O que acelera mais rápido também precisa reduzir. O Edge ST é equipado com freios a disco nas 4 rodas, que oferecem excelente poder de parada e sensação de frenagem. O sistema de freio anti-bloqueio ABS aumenta o controle de direção em frenagens severas e em diferentes condições de pista.